Presidente da Federação e sua equipa, responsável técnico e campeões, todos campeões, a minha primeira palavra é para todos vós, é no fundo uma palavra a dar-vos um abraço, que darei depois um a um, a cada qual de reconhecimento, de admiração e de gratidão. A segunda palavra resulta daquilo que eu pensei esta noite, depois de termos vibrado todos, todos, com aquela emoção que foi o primeiro golo, depois com aquele sofrimento que foi o golo da equipa adversária, depois com o segundo sofrimento, pior, que foi o segundo golo do adversário, depois com um sofrimento quase pior que a barra, sempre ao lado dos vencedores, soube impedir e depois com um momento inesquecível do empate e ainda mais inesquecível da vitória. E durante a noite eu pensei, tendo ouvido o que foram dizendo jogo após jogo, o que é que está na base desta vitória? Primeiro a capacidade de sonhar, sonharam com a vitória. Bom, o Ricardinho até era doentio, quando o ouvíamos ele dizia tem de ser, tem de ser, tem de ser, eu pensava e já nos contagiou a todos em Portugal, todos achamos que tem de ser. Depois a união, a união. A união é mais do que um somatório de craques ou de talentos e essa união existiu. Em terceiro lugar a humildade. humildade não quer dizer falta de determinação, nem falta de capacidade de sonhar, mas humildade significa fazer cada jogo, ganhar cada jogo com grande consistência e cada novo jogo é um recomeço, como se não tivesse ficado nada para trás. E depois aquilo de que se fala pouco, que é rigor no trabalho. Rigor no trabalho. Nós muitas vezes temos a teoria de que basta um gênio ou um talento sem trabalho para se chegar a um objetivo. Isso não existe. O mundo está cheio de gênios e de talentos que não chegaram a sítio nenhum por falta de rigor no trabalho. Também por falta de união, no caso de equipas, falta de humildade. E no vosso caso existiu isso. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho competente. Muita consistência. E o percurso é todo ele feito consistência. Não há casos. Não há altos e baixos. São todos altos, mas altos com muito trabalho. E a terceira palavra tem a ver com o agradecimento que vos dirigi e com o abraço que vos vou dar. É a explicação do agradecimento. Dir-se-á, mas é óbvio. O sermos campeões dispensa explicação. Mas aqui é preciso uma explicação adicional. O país viveu, ao longo do último ano, momentos de grande alegria. E uniu-se nos momentos de alegria. Aliás, nos últimos anos. Mas também momentos de profunda tristeza. E uniu-se nos momentos de profunda tristeza. E foi bom, e é bom, que neste primeiro trimestre de 2018, no ano que está a arrancar, pudéssemos ter esta alegria. Dir-se-á, não é a única alegria que Portugal tem, não. Neste momento, há muitos portugueses, milhares ou milhões, que estão, à sua maneira, a fazer tudo para que Portugal tenha alegrias. Mas o vosso contributo é especial. O que fez de bom e o que faz de bom? A autoestima de cada um de nós. A autoestima nacional. O amor próprio nacional. Agora que saímos de um período complicado na nossa vida coletiva, nem imaginam. Nem imaginam. E por isso também, uma gratidão especial. De facto, é bom estar perante os melhores dos melhores. Eu passo a vida a dizer que nós, portugueses, quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Vocês são os melhores dos melhores. E daí a nossa gratidão. Já o disse o Presidente da Assembleia, já o disse o Ministro, não o disse o Machente e o Secretário de Estado. Temos aqui três órgãos de soberania juntos, dizem-no os portugueses. Excepcional, como ontem enviei no SMS, já não sei a que horas da noite, ali ao vosso inspirador, mentor, coordenador. Bom, paciente, também determinado. Eu disse só, geniais. Ponto, exclamação. Geniais. Muito obrigado.